Hienas vulgares e infantes Carentas de qualquer virtude Guiadas pelo meu talento e engenho Meu reino farão chegar à sua plenitude Eu sei que a tua inteligência Nunca foi nem será generosa Mas prestem atenção com paciência Nas minhas palavras preciosas Prestem atenção, concentrem-se Pois quero que fiquem cientes Que quando um rei sai, outro entra E a razão para ficarem contentes Preparados para terem boa vida Uma vida sensacional Chegou nova era A velha já era E a gente onde fica Já tudo se explica A vossa presença Terá recompensa Quando eu ocupar o meu trono Injustiças farei com que parem Preparados Preparados Estamos preparados Para quê? Para a morte do rei Não vamos matá-lo E ao Simba também Grande ideia Para que ser um rei? É mais um rei Idiotas Haverá um rei Eu serei rei Serva-me E nunca mais Transforma outra vez Viva o rei Viva o rei Viva o rei Viva o rei O rei é um bom camarada E o povo vai logo adorar Vocês que serão mais amadas Farão tudo o que eu mandar Vou distribuir prémios caros Aos que confiem em mim Mas quero deixar muito claro Não vão comer nada sem mim Preparemos o crime deste século Preparemos o caldo mais baixo Bem premeditado E bem calculado E um rei rejeitado Será coroado Por isso eu disputo Por isso eu luto Pelo trono que terá que ser meu Nem me faça nem Simba Mas eu serei rei Que os amigos não te desaparem Preparados Obrigado Simbora A CIDADE NO BRASIL